Rapaziada, eu tava pensando aqui comigo sobre algumas ideias de vídeos e tudo mais No meu cantinho do pensamento E realmente, uma coisa que eu não fiz ainda Que tanto que vocês me pediram também Inclusive, muito obrigado a todo mundo que comentou É o seguinte A gente não sabe quem é que ganha em uma batalha, né? Entre o carro mais rápido do mundo versus a moto mais rápido do mundo Eu achei interessante esse pensamento meu Então hoje eu decidi fazer essa brincadeira Vamos testar qual que ganharia com base em desafios Ah, é óbvio Deve estar se perguntando por que eu tô aqui Eu também não sei, mano Só achei uma maneira diferente pra poder começar o vídeo Seve aí no canal, velho Tá dando minhas costas ficar nessa posição, viu? Chilar ele Chilar ele Valeu, rapaziada Pra quem não me conhece, eu sou o Tiff Hoje estamos em mais um vídeo aqui de GTRP E bom, como eu disse no começo Hoje nós iremos testar o carro mais rápido versus a moto mais rápida do mundo E bom, rapaziada Pra poder testar os carros e as... Os carros não O carro e a moto Chamei o pobre aqui Cara, eu acho que vai... Tipo assim, sinceramente, rapaziada Eu não sei se vai ser um teste muito efetivo Porque querendo ou não é o Ross, né? E o Ross não é muito bom, assim, na questão de dirigibilidade, né? Na questão de atirar Na questão, né? De respirar Na questão de tipo assim Qualquer outra coisa que ele tenha que fazer, tá entendendo? Tá querendo dizer que no GTA Holy Play eu não sirvo pra nada? Não, não só no GTA, não Não, 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 não Pera, pera Você tá entendendo errado Eu não tô falando só no GTRP Eu tô falando na vida Mas enfim, isso aí a gente... É outro caso, ó No que tô não, mano Tá no NC Tá entrando no jogo Tô no New Era Opa, oi, gente Olha aqui o New Era Maravilha, maravilha Ó, negócio é o seguinte, rapaziada Inclusive, ele tá na discussão, beleza? Se quiser brotar... Ô, cacete, cara Coisa chata Eu falei? Eu avisei vocês Eu avisei vocês O jogo é muito ruim, cara Ó, deixa a moto aqui, deixa a moto aqui Porque o negócio é o seguinte Não, eu acho que pode ser até mesmo injusto, né? A gente... Ó, a gente decidir qual veículo vai Então pra isso, Rossi Eu peguei teu número aqui no... No zip zap Mandei um pontinho aí pra você E vamos fazer o seguinte Mano Ó Ah Ai, meu Deus Só tem uma coisa pra dizer Peguei seu número pra um negócio aqui que eu quero fazer A gente vai decidir na sorte Igual quando você vai jogar bola Que você tem que se jogar moeda E decidir se você quer campo ou bola O Rossi sempre quis a bola, né? Mas tudo bem É, vambora Prepara um número aí A gente vai fazer o para ou ímpar Beleza? E a gente vai ver quem é que ganha Eu vou colocar meu número aqui Para o ímpar A rola o play Ok Tá, já tá com o seu número pronto aí Posso fazer a musiquinha? Pode Para o ímpar Sete mais dois Mas a gente não decidiu se a gente quer para ou não Gente, gente Ana Ô, tô andando com você Tô ficando burro Maravilha Maravilha Vamos lá Eu sou ímpar então Vambora então Parou Para Seis Eu sou para Eu ganhei Maravilha O que que você escolhe? Você quer moto ou você quer carro? É decisão de falar não Eu acho que eu dirijo melhor com a moto Quer dizer Eu dirijo menos perto com a moto Só que se eu bato com a moto eu caio Aí morro Com o carro eu só bato Daí eu uso fixo e fico vivo Maravilha Maravilha Não, tudo bem Tudo bem Eu imaginei que você iria fazer isso Vou botar uma cor melhor aqui Ó, o negócio é o seguinte Para a gente decidir qual que vai ser o mais rápido e tudo mais Não vai ser só simplesmente uma corrida reta e tudo mais Vai ser três Se tiver curva eu vou perder Vai ser três etapas Sei lá Eu tô de moto A chance de eu cair é grande Vambora então rapaziada A primeira etapa vai ser corrida, beleza? Vão ser três etapas Lembrando, tá? Para a gente poder fazer o teste aqui Qual que é o melhor Qual que é o mais rápido Em questão de legibilidade e tudo mais Vai exercer um pouquinho da questão do piloto Também Vai, mas daí Por isso que eu vou ganhar, né? Pelo amor de Deus Ai, maravilha Então ó, quando eu falar já A gente aperta aí junto E a gente já inicia a corrida Pode ser? Já Tô brincando Maravilha, vai Ó Três, dois, um Já Já fui Nossa, já fui Opa Eita, é pra esquerda Eita, que que é isso? Beleza Nossa, explosiva Meu Deus Ou não É explosiva isso aqui ou não? Essa aqui é a do que é viu Olha Maravilha Ó Na arrancada a moto ganha, hein? Na arrancada a moto tá ganhando Vambora, vambora Desgraça, velho Tá tranquilo Aqui pra mim tá tranquilo Pra mim também tá Opa Virou pra cá Mano, cara, é você, Rossi Carro muito ruim Você que escolheu Não vem chorar, minguar, não Eu quero da moto, Tiff Eu quero com foda Ah, problema é teu, filho Problema é teu Tá, eu tenho na manhinha agora Só que eu tô muito atrás de ti, Tiff Nossa senhora, velho Eu acho que a moto é mais rápida, velho Acho que realmente a moto é mais rápida Nossa senhora A moto tá arregaçando o C aí, velho E além disso Tem a dirigibilidade, né? Que a da moto com certeza é melhor Maravilha Olha lá Chorando Chorando Se foi Quando Ô, Tiff Oi? Eu tenho que te admitir uma coisa Ah Eu tentei treinar essas fugas aqui antes do vídeo Ah E eu consegui me prender Em lugares impossíveis de sair Boa, mano Parabéns, velho Eu vou te chamar a lula Não Nossa, quase que eu bato, velho Quase que eu bato, velho Nossa, se tu bater Tu sabe o que acontece, né? Eu ia cair Tá, tá Mano, fica o que agora eu tô conseguindo fazer, Tiff Agora eu tô conseguindo fazer, Tiff Nossa Quase que eu bati de novo, velho Ô, a moto é muito boa, mas, mano Se bater, fio Eu tô perto da praça Mas já Eu tô na praça também É, só que eu já passei pela praça Faz tempo Não querendo se desanimar, tá ligado? Tipo, longe de mim É ligar a sirene aqui da moto Nossa senhora Mano, tá dando muito bom pra mim aqui Tá realmente dando muito bom, entendeu? Pra mim também Pra mim tá maravilhoso Eu só não posso bater Ganhei Não, não ganhei, não Ah, é aqui Mano, eu explodi Eu explodi, eu explodi Vambora Eu tenho 39 segundos Primeiro desafio A moto ganhou Mas também não tinha como, né, velho Não, sai, sai, sai Não, tô parado, tô parado Não, deixa eu explodir Não faz eu explodir Ah, três Falta muito? Poxa, eu fiquei vivo Pois é, pelo jeito eu ganhei Primeiro desafio, querendo ou não A moto ganhou Isso aí é de fato, né, velho Mano Você tem que ficar com o carro até o final do vídeo? Hum, sim Porque você escolheu, velho Eu ainda sou melhor que você, entendeu? Oh, maravilha Mano, deixa eu fazer o seguinte Dá tempo aqui em mim Vamos testar de novo Só que agora eu vou no carro Você vai na moto Vambora, chega aí Hashtag melhorou Vambora, hein Tá preparado aí? Tá preparado? Um, dois, três Já fui Nossa Você começou uma explosiva Uma corrida explosiva Mano, essa é a explosiva Feu Ai, mas tô em mim Tô batendo na minha bundinha Tô batendo na minha bundinha Tô batendo na minha bundinha Pior que o carro é ruim mesmo, velho Confesso Não encosta na minha bundinha, Tiff Relaxa, relaxa Mano, eu vou ganhar do cê ainda, velho Vou provar que o problema tava no piloto Isso aqui vale ponto, né? Vai, pode ser Tá bom, tá bom Meu Deus, meu Deus Eita, pô Eita desgraça Eita desgrama Eita tudo Eita É em cima, é em cima Vambora Ó Não bate nem, Tiff Relaxa, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vambora Caraca, tá tranquilo Tá favorável Mano, o bom é que eu posso usar o rosto de guia, né? De quê? De guia De quê? Guia! Ah, não, perfeito Vai me guiando É, vou, eu vou Eu te guio pra todos os caminhos Não, 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 não Não, não, não Mano, tu vai perder pra mim, mano Juro por tudo Mano, eu sei que isso vai bater ainda, velho Eu tô sentindo Não, eu vou até na manha, mano Pra evitar que eu bata Nossa, mesmo assim você vai bater, velho É, acho que depois Tiff, acho que dentro de algumas semanas Vai ser a primeira vez que eu vou ganhar de Tiff E isso é Não só semana, né? Na vida, né? Não, 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 não Não bateu? Eu crachei Eu também Eu achei Eu tô correndo da bugada Eu tô correndo da bugada Tiff, Tiff Eu ia ganhar de Tiff Pela primeira vez que eu vou ganhar de Tiff Mano Bom, rapaziada Como vocês viram, acabou crachando Então a gente anula o ponto Ai, que pega Ah, não, não Não dá pra saber o que ia acontecer no final Não dá pra... Tá entendendo? Você podia bater Tá entendendo? Um monte de coisa podia acontecer Tá entendendo? Eu acho que tá um ridículo Mas tá bom Ó, agora vai ser o seguinte Fase 2, rapaziada Vai ser uma corrida de ponta a ponta Vai ser um pouco diferente Porque não vai ter tanta curva Vai ser literalmente Desse poço que nós estamos Até a praça Seguindo a rodovia Beleza? Então a gente vai pegar a esquerda aqui E vai ir até lá na praça Beleza, Ross? Vamos lá Vamos ver, vamos ver No já, hein? 1, 2, 3 Já! Ó, vambora Eita, caramba Era? Tiff, Tiff Relaxa, relaxa 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 Oxi, esse cara é mais rápido? Como assim? É, óbvio que é mais rápido Não é? É, sim Não é? Olha que é mais rápido Olha como ele vai Olha como ele vai Rapaziada, já faça as apostas aí nos comentários Meu Deus, cara Não, eu vou esperar Eu vou esperar Eu vou Eu vou esperar Porque é inadmissível um negócio desse, véi É inadmissível Tiff, você está incrédulo com a minha Nossa, eu estou muito incrédulo, véi Vai, pode ir, vai, pode ir Pode dar fixe aí, se quiser Eu já dei fixe, tu acha que eu preciso que tu fale pra mim É verdade, é verdade Eu não consegui, eu não consegui gravar um vídeo Por um momento eu esqueci que era o Rossi que você estava dirigindo Mas beleza Calma lá que eu não posso perder essa brincadeira aqui, não Deixa eu passar logo o C, Rossi Pior que eu, pior que você está saindo Vai passar de mil, Tiff É até a praça, né É até a praça Cara, é só eu não errar Não, 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 não Não, 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 não A gente tem que colocar mais rápido Não quem quer pior no tempo Isso a gente já sabe Estou ensinando, estou ensinando aqui Vai, 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 Lerna Seu filantra, deixa eu só lavar Eu esperei Não sei fazer isso aí, né Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito Nossa, mano, por que que seu carro estava tão rápido assim, velho? Não consegui nem perseguir Meu Deus, meu Deus Olha o que está acontecendo aqui Coisa louca, uma coisa louca Quantos quilômetros? Você não capotou de novo, né? Não Não, você capotou 120, impossível você ter 120 Agora está 120, é Mano, faz o seguinte Pega essa moto, velho Pega essa moto aqui A gente vai voltar agora Ai, meu Deus Vem, vem Eu estou chegando, estou chegando Eu estou chegando Cheguei Querida, cheguei 3, 2, 1 Vai Eu nem dei grau É, só moto ela sai dando grau sozinha, velho Da potência Ah, mano, não dá para fazer esse teste, rapaziada Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Estou aqui, estou aqui Vem um pouquinho mais para frente Que você vai me ver Pode começar já Pode começar já Vai, vai, vai Vai, tá louco? Já está na velocidade Fica do meu lado Fica do meu lado Sérgio pelo certo Vai, não Ô, Rocio Não, sério Para de zoar É, vou sair Vou sair, vou sair 3, 2, 1 Vai Vou até parar de falar aqui Para ficar sério Vamos lá Vamos lá, hein, Rocio Cuidado, hein Cuidado, hein Ó Cuidado comigo, hein Cuidado comigo também Cuidado com o periculoso Do Tiff Do Tiff do Capota Ai, 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 ai Ai, eu não bati Ai, eu não bati Eu não bati Mano, eu não bati, velho Eu não bati Ai, eu não bati Amém Nossa A moto ganhou por causa da curva, ai! Eu não posso bater, eu não posso bater. Ai, amém, ganhei. Nossa, rapaziada, a moto só ganhou por causa da curva, hein. Só queria falar isso daí. Tu me respeita, tu me respeita, tu me respeite, o que é isso? Ai, maravilha, maravilha. Ah, beleza, beleza. O carro ganhou, o carro não, a moto ganhou novamente. Não, a gente fica meio que no impasse, né, porque eu ganhei a primeira e depois... Tá bom, tá 1x1, perfeito, eu aceito. Cara, sei lá, eu me buguei aqui com os resultados. Mas ó, vamos bater em última fase então, Rossi. Olha aqui, na primeira do explosivo com o carro tu ganhou, na primeira dessa aqui tu ganhou, e eu ganhei agora. É, tá 2x1, tico. É, tecnicamente a moto é mais vantajosa mesmo. Mas não tem como você comprar porque, querendo ou não, é da polícia. A não ser que você seja da polícia. O negócio é o seguinte, vamos pra última fase do teste agora, que é a fase, acho que é mais importante, que a gente vai realmente saber sobre a velocidade dos dois veículos. Sabe qual que vai ser o teste? Teste de pulo, de salto. Como assim? Mas isso aqui não é um avião? Ah, avião não dá salto, né? O que que dá salto? E o teste final, rapaziada, é nada mais nada menos, como eu falei, com salto. Só que como assim com salto? Lá na praça, rapaziada, eu acabei spawnando alguns carros rampas. E o objetivo é simples, é só a gente descobrir qual veículo vai mais longe. Detalhe Rossi, apenas uma tentativa, ok? Se cair, já era. Mano, agora não é questão de chegar primeiro, é só a questão de chegar mais longe. Ah, e de também encostar melhor no carro, né? Porque não adianta nada chegar todo torto no carro rampa. É, faz sentido, faz sentido. Vambora, tá preparado? 3, 2, 1, vai! Vou antecipar que eu vou até deixar tu ir antes, na real. Porque eu quero realmente me dar muito bem, entendeu? Muito bem na rampagem. Vamos ver, vamos ver. Vambora, vambora! Lembrando, hein? Tem que acelerar ao máximo! Eu tô isolando o W aqui do meu teclado do jogo aqui. Calma. Eu não tô chegando a 300, eu não tô gostando disso. Como você não tá chegando? Ah, sabe por que que o... Eu acho que o desafio da reta é da praça até aqui e não daqui até a praça? Ah. Porque aqui é subida. Faz sentido. Faz um pouco de sentido até daí. Mano, eu não sei. Opa! Opa! É agora! Tiff, quando tu cair tu tem que sair, Tiff. Pera! Nossa, eu já saí, já saí. Tá. Eu já saí. Tiff. Ah. Caraca! Eu vim até aqui longinho até, tá? Ó, não vá, ó. Tá gravando, ó. Sua tela tá sendo gravada. Não venha querer fazer a coisa feia, hein? Eu vou dar TP em você. Eu vou colocar minha moto no lugar exato que eu caí. Vou colocar o exato que ela causou. Ó, a galera tá de prova. Tem até o sanguinho aqui. Vamos lá, deixa eu dar TP no CI. Qual que era a parte que eu falei que era só apenas uma chance? Mas eu não testei ainda. Ah, não? Não? Foi ainda? Não, não, não. Ah, tá. Então vai lá, vai. Eu já aproveito e já olho ele aqui. Uhum. Ai, ai. Hendrick, quando eu rampar eu quero a minha tela e eu quero uma edição de vídeos de imitadas, tá bom? Ai, ai. Tiff, te prepara. Aham. Não, eu vou girar de novo, quer ver? Aham. Tiff, pera, 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 pera. Eu tô estressado. Nossa, é... Nossa, que... Para, cara. Vamos lá, rapaziada. Isso aqui vai ser pelo Rossio. Tá rapaziada, tá dando dó dele aqui. Ai, que humilde, ui. Quer ver que ele vai errar também? Quer ver que o Steve vai errar também? Conseguiu? Como é que tu faz carro não girar quando... Mano, não é possível. É agora, Tiff. Olha aqui. Olha aí a minha tela. Vai, inicia, inicia rápido. É agora, Tiff. Vai! Vai, Rafa! Negociar! Mundo! O que? Parei. Parei, 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 parei. Não é possível, rapaziada. Não é possível. Ai, ai, parece que o Rossi... Não, não. A primeira coisa que você bateu foi aqui. Calma lá. Aqui é onde, Tiff? Aqui, ó. O primeiro lugar que você bateu foi aqui. Tá bom, vamos pontuar. Beleza. Foi aqui, show. Mas, mano, deixa eu te falar, Rossi. Para eu deixar você feliz, dá tempo em mim. Tu caiu aqui. Calma aí. Dancia da comemoração. Não, só um pouquinho, só um que dá licença. Dancia da comemoração. Ei, ei, é o Rossi, é o Rossi da fuga. Eu acabei ganhando. Obrigado, Tiff. Faz-me fazer 51 picks. Caraca, tá vendo, rapaziada? Porque não pode deixar... Tá vendo? Olha aí, ó. A gente faz, a gente fica com dó. Deixa, tipo, fica feliz por ele. Ele vai lá, ele faz o quê? Ele faz isso. Fala. Eu quero que comentem Hashtag Rossi melhor que o Tiff na fuga, tá bom? Porque eu ganhei de tiro desafio e teoricamente agora eu sou o novo rei da fuga. Até tu fazer um novo desafio e tu ganhar, eu sou o rei da fuga. Maravilha. É tipo, sabe quando um jogador ganha de melhor do mundo? Cara, eu não quero saber o que você tá falando, não. Tá entendendo, velho? Aquela dó que eu tinha, já não tenho mais. Vem com meu amor! Vem com seu trabalho! Vem com seu trabalho! Por favor. Vem com seu trabalho. Obrigado.